Meu nome é Vandete e eu sou viciada em fofoca. Aqui em casa, todo mundo é fofoqueiro. Meu marido é fofoqueiro, o meu filho é fofoqueiro, a minha mãe também é fofoqueira. E eu não queria, mas tudo começou. Quando eu era mais pequena, eu comecei a escutar atrás das portas. Aí me dava uma agonia pra mim sair correndo e contar aquela história. Mas eu não queria ser assim, não. Todo mundo é fofoqueiro aqui em casa, né? Todo mundo. Até tu. Eu não queria. Mas eu vou me tratar, eu vou me tratar. A única coisa que eu não gosto é quando faço fofoca envolvendo o meu nome. Aí eu não gosto não, sabe por quê? Porque começam a me julgar, começam a falar mal de mim. E tu sabe que o povo é, né? Eu não entro que fala fofoca de mim. Se tem uma coisa que me deixa mais ansiosa, estressada assim, é quando diz que vai me contar uma fofoca e não conta. Deixa pro outro dia. Aí eu não durmo, eu fico estressada. Eu fico que eu vou me direita. Eu não consigo, mas eu vou me tratar, né? Eu vou me tratar. Eu vou me tratar. Eu vou te matar. Obrigado.